O Jiu Jitsu 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 Olá galera, meu nome é João Miao, treino Jiu Jitsu faz mais ou menos 12 anos Eu atualmente estou treinando aqui em New Jersey na academia UFC Dinhram Bokeh e hoje a gente filmou um pouco do nosso treino. Eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu já fazia judô antigamente. Daí na academia que eu fazia judô, eu ia começar a ter treino de jiu-jitsu também. E eu fiz uma aula e gostei mais do que o judô. Então eu parei com o judô e só continuei com o jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu porque eu gosto. É um desafio, porque jiu-jitsu é infinito. E quando você descobre alguma coisa, você tenta fazer e isso motiva a gente treinar. Pra mim é isso, jiu-jitsu é infinito. Tchau. 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 Tchau.